Fala gente, boa tarde, boa tarde, Edgar. Tudo bem? Boa tarde, amigo. Beleza que não? Faz tempo que a gente não faz um ao vivo, hein? Faz tempo. Estamos aqui, ó, na Nivaldo Filme, Som e Acessórios. Essa loja aqui é campeã. Você vai deixar o carro bem equipado, hein? E tem muitas dicas até pra quem tá programado aí pra viajar, pegar o carnaval. Verdade. Não vai viajar sem som, né? Não vai viajar sem alarme, né? Tá bem, não vai vir... vai ter que vir aqui fazer uma revisão. É verdade, é verdade. Fazer uma revisão interna, farol, luzes internas. Boa! Revisão é gratuita, não cobramos nada. Show de bola. Ó, afinal de contas, o Nivaldo Filme está quanto tempo no mercado, hein? Agora vai fazer 26 anos. 26 anos, né? Mais um ano aí. Mais um ano. Uma casinha. É, mais um ano de sucesso e, ó, eu quero fazer o seguinte, mostrar a localização. É, mostrar a fachada primeiro. Aqui, essa rua aqui é a Joaquim Távora ou, Edgar? 137. 137 da Joaquim Távora. Eu vou virar a câmera rapidinho, pera aí que não tá virando. Virou? Virou. Ó, eu quero mostrar aqui a fachada. Vem aqui, Edgar. A gente sempre mostra aqui, porque vocês fazem aqui. Aquilo tudo mesmo é polimento, bancos de couro, envelopamento. Tudo e mais alguma coisa, né? E mais alguma coisa, ó. O 3345-0682. Isso. Nivaldofilmes.com.br. E eu quero deixar bem claro pra vocês que o que você pensar pra deixar o carro bem equipado, é aquilo que o Nivaldo vai deixar. Tudo. A gente mexe com qualquer linha de veículo na sua importada. Moto também. Moto também, né? Moto também. A linha das mãos a gente faz. Mas alarme, customização, geralmente a pessoa quer fazer o envelopamento, a pintura de roda, a gente faz também. Boa! Isso é legal. Ou seja, aqui no Nivaldo é muito completo em tudo. Aquela película anti-vandalismo também dá pra colocar. Temos também. Temos ela nos três padrão também. A pessoa quer um carro, às vezes, mais reforçado também a gente tem. Também tem. Legal pra caramba. O que é bacana, assim, olha, uma dica legal, porque o carnaval tá chegando aí, muita gente já tá programado, mas até a tampa pra viajar vai pegar família. Muitos vão pro Litoral Norte, outros vão pro Sul, enfim, não importa onde você vai agora. O importante é que o seu carro tem que tá com um alarme, que é importante. Exatamente, é o sensor de ré. Sensor de ré, câmera. Quer trocar a iluminação no carro? Temos lâmpadas especiais, xenon, LED. Verdade. É customizada pra você fazer e aqui a gente faz. Agora não adianta nada você pegar a estrada e de repente não sei quantas horas você vai pegar e falar assim, caramba, sem nenhum somzinho. Tem som aqui muito barato, né? Temos kit multimídia a partir de R$ 1.600,00. Olha isso, kit multimídia, hein? Kit multimídia a partir de R$ 1.600,00. É muito top e é barato, gente. É legal. E outra, o legal é que é aceitar cartão, parcela, damos desconto à vista, a gente tem um poder de negociação legal aqui. Bacana. Agora, além disso tudo que a gente sempre mostra e fala, vocês também fazem aquela película pra residência, né? Empresas. Temos toda a linha pra residência, envelopamento também. Vem pra móveis, geladeira, eletrodoméstico, completo. Putz, isso fica bacana demais, hein? Não, pra caramba, aqui a gente tem uma sala. Ah, deixa eu mostrar essa sala aqui, ó. Só pra vocês terem ideia. Deixa eu mostrar essa sala aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia de como ficou isso aqui, é o trabalho do Nival do Filmes e são acessórios, ó. Essa parede aqui, na verdade, isso aqui é como se fosse cimento queimado, né? Ah, e não é não, olha só. Não é, esse é um envelope. E aqui é a paisagem de Santos, no fundo. Cara, ficou lindo, né? Bacana, né? Como fica bacana. Pai, esse aqui tá enjoado um pouco, quer mudar, vem pra cá. Cara, adorei esse painel aqui, hein? Bonito, né? Cidade linda, assim. Fica, é maravilhosa. Bacana, né? Cara, olha a praia, show. Que top que é. É assim, você tem vários motivos, né? Várias imagens, né? Várias. O cliente também pode escolher. Ele vem aqui, olha, eu quero fazer isso no quarto do meu filho, eu quero fazer isso na sala. A gente faz ao gosto do cliente. Quem manda aqui é o cliente. Boa, boa. Então, o que você precisar pra deixar o carro bem equipado, não pense duas vezes, vem logo direto na loja correta, que é Nivaldo Filmes, som e acessórios. Mais uma dica. Você que tá tirando o carro pra injeção, PCD, temos tudo pro carro PCD. Muito bom, hein? Qualquer linha de acessório, tá? Verdade. Do que, expo, creta, qualquer carro, consulte. Venha nos fazer um orçamento, você vai ser daqui satisfeito. Dá pra deixar o carro equipado. Olha, eu já fiz lives aqui, que a gente... Qualquer tipo de carro, esses mais modernos, a pessoa tira, inclusive, o mais básico possível. Por quê? Porque chega aqui, deixa ele equipado assim, fica maravilhoso. Priorizar no seu carro, sem cortar nenhum fio. Isso. Sem você perder a garantia de fábrica do carro. Isso é importante a gente priorizar. Você vai sair daqui satisfeito. Passa o endereço e o telefone pra nós. Joaquim Tavro 137, telefone 3345 0682. Hoje é aberto até que horas? Às 18h, sempre passa um pouquinho. Sempre passa um pouquinho, mas vem aproveitar, estamos próximos aqui da Anacosta. É Nivaldo Filmes, som e acessórios. Quer deixar o carro bacana? Vem pra cá. Vem pra cá. Valeu.